Finalmente, um website de apostas confiável, aposte nos seus jogos favoritos, acha que sabe tudo sobre esportes, prove, rivalry.com, patrocínio twitch.tv barra 15 Então, será que eu faço isso, Lannick é foda, velho? Não, peraí, peraí, se liga, galera, ó, vou mostrar. Tamo com o Lord Semi autofill, Lord Semi insano de Ramos, o cara é zica, só que ele autofill é um cocô, eu também sou um cocô autofill, só que um cocôzinho mais cheiroso. Então, eu tentei fazer a boa aqui, de deixar o Lord Semi jungle, aí o Janzin não vai ADC, aí o Janzin vai mid, e eu vou lançar aquele rei merdingo, é isso. Inovadora tecnologia Hexitec empregada a serviço de esmo, ar. Comba ele é doidão, é o Arestar mesmo, Arestar mesmo, Arestar mesmo, é. Aqui, aqui, esse Lord Semi, pelo amor de Deus, Lord Semi. Dale. Tanquezinho só pra zoniar vem, né, é isso. Acho que era pra eu frisar isso aqui, mas eu tô cheio de máquina, mano. Agora puxa, né, mano. Bora. Vou upar 3 níveis na máquina esse jogo, hein, velho. Tampa o mapa? Verdade, velho, vou tampar o mapa, velho. Trusar, tru, não tô na jungle. Não gastei TP, resetei na frente. Vou botar 3 níveis na máquina, mano, porque eu tô contra muito melee, saco? Tipo, Arestar vai entrar, Avery vai entrar, o Renger pula. Acho que não é ruim, não, fazer isso, tá ligado? Bora. É, avisar aqui que tá a mia, ó. Todo main sup faz isso, rapaziada. Deu o primeiro B, mano, vai reto o mid, velho. Repara que os dois sup tá lá no mid, mano. Tanto que os caras é brabo, velho. Ah, lejeanzinho. Beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Calma, calma. Stonezinho de caneco. Calma, ela deve ter ult. Não, 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 não. Ela deve ter ult, mano, tô com medo. Mas o Geanzinho quer ir, hein, mano. Ô, Geanzinho, cabeça de pica. Tá bom, acontece. Nice, Geanzada. Nice, tem muito dano ali, mas é só esse que tá tendo. Ai, mano, eu tinha anzones, mas não consegui usar. Ó, matei nas máquinas. Matei! Não, filha da... Caralho, tu, velho. Quase. Stunzada na cabeça. Faltou só pegar a kill pra fazer bonito. Calma, tô chegando, Geanzinho. Que merda, hein, mano. Meu stun em cooldown fez eu não ter confiança de usar o W, velho. Acho que era pra ter dado o W de qualquer jeito ali. Se pá, eu matava, hein, mano. Se acertasse em cheio, matava. Fiquei tentando esperar o stun voltar pra garantir. Nossa! Ah, velho. Como é que o cara não morreu? Eu joguei direitinho, velho. Que sacanagem, hein, mano. Ai, que merda. Ai, a máquina não saiu. Ai, que merda, mano. My bad. Pô, será que eu fico mid mesmo? Mano, nesses momentos assim, eu fico meio perdido, velho. É foda. Nossa. Morri? Ai, ai, essa Avenue é folgada, hein, mano. Folgada, hein. Eu, 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 eu. Capa, né, mano. Olha o tanto de eu aí. Mano, eu tô achando questão lá, viado. Não. Nossa! Nossa, eu consegui nem botar a máquina no chão. Caralho, velho. O cara mandou muito, velho. Que safado, velho. Caralho, o cara mandou muito, velho. Caralho, ele ficou aqui no cantinho, tá ligado? Só esperando. Mano, nunca que passou esse aí na minha cabeça, mano. Que o cara ia fazer isso, velho. Caralho, que cara, caralho. Mano, ele se tornou cinco, velho. Pegou? É isso, irmão. É isso. Olha o alto ataquezinho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Olha o alto ataquezinho. Um cachorro saindo, mano. Muito obrigado aí, Dela. Pelo mais um subzão de presente pra rapaziada aí, mano. O abençoado da vez foi o RonXD, velho. Muito obrigado pelo apoio aí, Dela. Mano, só agradece, padrinho. Não tem como. Nice. É brasileiro. Vou TR flash. Vou TR flash. Errei o stun, mas acertei o slow. Cuidado que ela vai TR. Vai pra base, é eu, seu nojento. Pelo amor de Deus, rapaziada. Chama, mano. GG se pá, acho que não, né? Nice, mano. Maravilha, velho. Que gostoso, hein, mano. Sétima vitória, rapaziada. É isso? Mano, vambora. Precisa, sei lá, só de mais umas cinco vitórias seguidas aí. E o Jeanzinho pega o Tom Sonhar top 1, mano. E bobear, se pá, dá tempo de eu pegar a challenge aqui também, velho. Caralho, vambora, rapaziada. Vai dar certo, mano. É isso, velho. E o Jeanzinho pega o Tom Sonhar top 1, mano.